Música 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 A cada remix com uma nova emoção Música Eu não tenho que ir, eu sei o que você faz Só um simples touch e ele que sete você free Eu não tenho que ir, quando você está em um lado Eu não tenho que ir Eu não tenho que ir Eu não tenho que ir, eu não tenho que ir The Emotion Eu não tenho que ir 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 Eu não tenho que ir